o salve aí galera beleza mais um vídeo aqui no nosso invocador hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o passe de batalha galera o passe de batalha peito in a o passe de batalha já acabou mas hoje aqui pessoal vocês vão ver a recompensa que um passo de batalha atrás e o que que ele pode fazer né Será que você consegue ficar rico comprando o passe de batalha ou não vamos ver hoje aqui como funciona então gente nos vídeos demais para trás eu consegui desbloquear todo o passe de batalha no free to play apenas com seis quarts de caté seis não cinco missão né três de um lado cinco aqui na semanal você consegue desbloquear o passe de batalha normal jogando casualmente não precisa ser o cara tá tudo né a não ser que você for nível 32 e lá você encontra que eu tenho algumas dificuldades tá mas aqui no nível 6 eu acredito que eu não tive quase nada de dificuldade e como foi no vídeo passado só para revisar para quem não assistiu já fala para vocês assistir lá o vídeo free to play e assistir a série também que eu fui fazendo no shorts aí no canal tá eu tô aqui no momento com 47k de ouro então vamos ver quanto que vai ficar no final né 47k de ouro aqui aqui que eu vou ter no momento tá vamos botar assim aqui para mim não esquecer né quanto é que eu tinha tá pessoal então assim o passe de batalha ele vem por muitas recompensas legais que eu vou desbloquear ele aqui agora nessa conta que eu falei né nos vídeos que se eu chegasse no final eu ia desbloquear e ainda mais você pode ganhar mais baú ainda então quanto mais cedo vocês bloquear é melhor no druida já ganhei muito mais baú desse daqui eu acho que já ganhou cinco né e aqui eu vou ganhar alguns por isso que eu já quero desbloquear aqui logo tá então o passe de batalha você clicando aqui você vai ativar ele tá custando 2.199 moedas milagrosas é quanto é que custa 2.000 moedas milagrosas não sei né depois eu vou ver aqui deixa eu ver eu já desbloqueei lá ó ganhei mais uma missão né que seria no caso eu ia pegar mais baú ainda ganhei outra que também desmonta itens também semanal né então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar esse penteado porque ninguém merece penteado que eu usei aí né já vou trocar aqui porque com o passe de batalha você troca o penteado de graça né os penteados que você já tem ali naquele momento olha que legal né também o que é legal do passe de batalha que você pode acionar a bag da de onde você tiver e também você pode pegar o baú da guild também aonde você tiver né mas assim o que me chamou muito a atenção foi os baú que vem na recompensa do passe de batalha né e os pets também que esses pets aqui são muito bom dizem que esse pet aqui tanca até se a mítica ele tanca e tanto hp tão difícil que ele é e o baú do passe de batalha tem chance de vir snorlax tem chance de vender monologista tem chance de vir muita coisa boa que pode ser que que eu fique rico né nesse baú aqui então infelizmente você vai depender um pouco da sorte mas você pode ficar aí muito rico e ter bastante ouro se você for vender o traje né eu não sei se eu vou vender ou não vou decidir ainda então o primeiro aqui vem um sorrisinho né E aí já veio um baú tá mais aqui um do gelo né outro baú vamos ver quantos baú vai dar no final temos aqui um penteado né provavelmente eu vou usar esse penteado que eu vou poder trocar e aí já vem conhecimento né vem aqui mais um baú essa pote especial que só dá no passe que ela é 200 de XP né muito boa para o pai então com certeza eu vou pegar o passe o a XP né aqui os outros já coletei gente então não tô coletando mais né aí o próximo passo você vai colocar coletar os dois mais um baú aqui o sorriso né olha lá o bichinho lobo sorriso e o que é mais legal também né você vai pegar aqui a chave do mapa 5 só que infelizmente solou live né então vai ser meio difícil abrir lá eu tenho que fazer bolar alguma estratégia para para abrir mas aí como ela é pessoal ela veio aqui para mim a minha bebe ela é recebido uma hora eu vou abrir lá e aqui nessa chave eu tenho chance de dropar o book o book do mapa 5 que é muito mais caro também né então vamos seguir coletando aqui mais um mais um mais um pet mais um baú mais um pet tá e olha só que legal vamos comprar coletar aqui mais um baú de aumentar o slot então eu vou aumentar mais slots pessoais lá na minha bag lá vem mais conhecimento mais um baú mais uma poção com certeza eu vou tá aí bem forte paupar né esse personagem aqui acho que eu vou para mesmo ele lá vem mais um penteado bem legal mais uma chave ó duas chaves mano tu é chave é bom demais viu nossa duas mil e sem p e sem de micões para tudo isso aqui né vamos ver mais um sorriso zinho aqui da raposa que não é lá essas coisas aí aqui tem um impasse bem grande né eu sou nível 6 então é meio complicado é qual escolher aqui será que eu escolho o homem de peixe das profundezas ou eu escolho conhecimento como eu acredito para mim não tanto em guild é em guild top na gp top gvg é muito difícil você pegar é homem e peixe das profundezas sei que você faça missão mas morra eu opino por pegar o homem e peixe das profundezas porque você já tem um conhecimento você já vai ali dá uma desbloqueada você já vai andar um pouco mais rápido já é bem interessante você já tem um pouco né e conhecimento você pega fazendo missão fazendo dano fazendo arena qualquer coisa né conhecimento sempre vai tá aí de uma maneira bem fácil de você pegar o homem e peixe das profundezas não então eu sempre opino pegar o homem e peixe das profundezas mesmo que seja com esse nível 6 aqui tá peguei aqui né e olha o traje que veio aí esse traje desse passe é bem legal né vale a pena aí talvez você tem esse traje aí tá um traje bem maneiro então gente assim ó se eu fizer mais 40 pontos eu vou pegar mais um baú extra e assim vai né amanhã se eu fizer mais sei lá mais 40 pontos ganho de novo amanhã de novo amanhã de novo né então se vai então hoje aqui eu vou ter mais vou ter mais cinco dias para pegar os baú né usar fazer ser daqui fazer os semanais e pegar mais baú aí mas eu não vou fazer isso agora porque o que que não fazendo arrumar abrir os baú aqui né ó mais um baú pessoal vai pra lá é bom que vai do druida e tudo né lá vem aqui o primeiro sorriso escrever lá vem o segundo sorriso escrever é tudo tudo vai falar o sorriso aqui se eu for aqui ó trocar tá aí eles aí eu posso trocar porque agora eu tenho passe né todo dia eu posso trocar tá então vamos aqui colocar o traje aí tá o traje agora traz de novo olha que maneiro tem um traje bem legal agora né poderia colocar skin né skin de arma não tem então temos um sorriso que veio não pode passar nada tá gente infelizmente você tem que usar aí e o outro sorriso beleza tá e agora o mais importante né a pote de cispi eu não vou usar agora porque eu não vou eu não vou pá né do é 12 horas ela é pessoal a que mais que vem aqui as duas chaves também eu não vou abrir agora lá vou abrir um outro momento talvez no shorts tá e vou colocar aqui o baú temos 10 baú para tentar a sorte que vão ver o que que vem é muito grande aí e quem sabe né a seu buster aqui dessa 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 desse vídeo né eu não sei você já deve ter visto aí na thumbnail na descrição não sei como foi que eu coloquei também tá então o traje que vier né ele pode ser vendido ou passado então de repente eu posso usar no druida ou vender pra alguém não sei né não sei se vem recebido também não sei acho que não que eu ver o pessoal tirando aí então vamos lá vamos tentar a sorte que vão ver o que que vem o primeiro veio pergaminho tá vamos 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 ter uma sorte barra de cobre já tá donando as missões de abrir baú lá ó mais um poção nossa vamos ver se eu tiver uma relíquia pergaminho jamais abrir mais lá nove pontos barra de cobre eita mano não vai vir nada de interessante barra de ouro bem bastante barra né ai barra de platina eu não vou dar uma andada aqui vou para outro cenário vamos aqui para o mapa 2 onde tem muita gente que eu possa vender o traje que eu peguei aí beleza vamos dar uma olhada aqui no mapa 2 nível 6 mais um vai barra de ouro não cara não será que a sorte está nas chaves vamos ver hein vai 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 vem 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 pergaminho ai o último agora vem pergaminho ah não dei sorte aqui nesses baú de vir um traje épico né um traje lendário pega os pergaminhos que é bem caro até com esse pergaminho que aumenta coisa de é como se fosse o book do do mapa 5 né veio bastante barra então meu gold não vai aumentar nada praticamente porque não vai ter nada que a não não sei que vem a coisa boa na chave né veio aqui as pote pelo pá e vai ser roubado demais velho ou paga as pote aí é eu vendendo as barras que veio né não vou colocar na vida para a gente ver aqui o ouro 53k é tem os pet aqui também os pet é roubado demais aí que não vale a pena vender né então assim de repor de fato o gold que você gastou 2100 não vou repor né não tive nenhum drop que eu posso que eu poderia vender né de fato só ver as coisas para usar minha bag ficou maior é a bag aqui do pessoal né vou poder fazer alguma coisa bem interessante agora deixar guardado alguma coisa aí e é isso gente é esse que veio no passe daqui peito in né que que vocês acham será que vale a pena vou tentar a sorte nos próximos baú que vai vir aqui ó já tô quase donando um lá né deixa eu ver aqui o que tem aqui usar elixir deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu uso elixir logo aqui isso aqui é elixir é é né é elixir tem que usar mais três usei logo de damage não aí já aí quebra o jogo né mais sete acho que dá para pegar esse baú aí vamos 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 lá esse aqui esse aqui que veio ó olha aqui é bom em sei é bom mesmo vamos a mais um aqui tá vai lá e aí não veio nossa velho tem que usar mais quantos mais dois aí não né não vamos pegar aqui ó vamos aqui vamos vamos pegar mais essas porções aqui que é que é ruim né pra não vale muito usar ele aqui mais um vamos deixar aqui dá o reset para poder usar vamos lá vamos lá 45 aí vem aqui nesse baú traje não aí nossa aí ó ganhei mais o baú tá ele vem aqui para mensagem e ele vem para cá ó você coleta né beleza coletei vamos lá agora vem o traje Snorlax poção hahaha eita nós mas ó ainda já tenho missão aqui para fazer tá e ainda tenho mais para coletar 35 quem sabe eu pego mais um hoje aqui ainda o tanto de coisa que tem para fazer aqui ainda tá bom gente então é isso abri o passo de batalha aqui para você que é iniciante para você ver como é que funciona se vale a pena ou não né eu digo que vale a pena assim você comprar o novo no começo devido aos bufes né olha os bus que eu tenho lá o tanto de bufes XP de craft de andar mais rápido debaixo da água é de uma série de coisas né inclusive eu vou tentar pegar logo essa chave lá porque eu tenho um bufes e andar de perto da água debaixo da água né e aí eu já upa aqui esse aqui ó estudo já vou estudar aqui para andar mais rápido né debaixo da água também com os pontos que eu tô usando ali já tá bom e aí eu vou aproveitar para abrir essas chaves aí beleza gente então é isso eu queria que vocês deixassem sua opinião se vale a pena né como eu falei vale a pena devido ao bufes que vocês pegam para vocês pegar mais conhecimento se você de fato for para a classe né se você for travar a classe vale a pena só para farm tentar tirar o baú traje no baú aí né já que o gvg é um pouco difícil as outras coisas bem difícil então você pode tentar tirar no no passo de batalha aí pagando dois mil e 100 de micões 2.199 de micões né a gente então é isso obrigado por assistir até aqui pessoal não esqueça aí de deixar o like se inscrever no canal canal mas vamos trazer mais conteúdos aqui para vocês dessa tipo assim né ainda tem todos os baú do meu druida que eu tô juntando para abrir nele lá então vocês não vão perder esse vídeo né vocês vão querer ver o que que vem o que que eu dropei em todo esse evento eu vou mostrar lá para vocês no druida lá tá bom gente se inscreve aí deixa o like tá aparecendo mais vídeos aí de wasp online ou de albion ou de minecraft não sei o que o que o youtube tá recomendando para você clica aí assiste daquela força que ela moral aí para o dan rock beleza valeu o pessoal falou até mais olha o tigre são brabo aí ó cadê o tigre não vem para cá tigre vai lá falou gente clica no vídeo aí deixa o like tamo junto fui